Here! Fala galera, Microsoft na área, mas nos trazendo pra vocês mais um racha aqui com o carro do Renato Garcia O novo carro dele, tá ligado? E hoje contra o Supra do Diego Uiga, rapaziada Mano, GTR vs Supreira, rapaziada, não merece o teu like, né? Então já para tudo que você tá fazendo Te inscreve no canal, deixa o like aí, beleza? E ativa o sininho, faz na ordem que você quiser Mas faça essa ordem aí pra gente, pra gente chegar a um milhão de inscritos, conto com vocês, beleza? E vamos então pro vídeo É, rapaziada, pensa pra você ver, mano, se liga Mano, vai ser um racha muito bacana, você está ligado a configuração já do GTR, né? São 750 cavalos de roda, né? Ele está com esses 750 cavalos de roda Exatamente esses 750 e o Supra, se eu não me engano Está com 600 e pouquinho, ou 600 cavalos do talo mesmo Eu acho que é 600 cavalos Mano, o Supra do Diego Uiga está com 600 cavalos aí Então a gente vai fazer um racha com eles parecido com o da vida real Depois a gente faz um racha com o Fortunado, mano É um motor V6, tá ligado? Biturbo Contra um 2JZ Biturbo, mano, vai ser foda, né? Então já deixa teu like e vambora, mano Vamos pra esse racha mericuloso que vai chover Vai chover e eu tenho que entregar esses carros lavados, mano Meu Deus do céu Tem que lavar e se entregar, tá ligado? Tem que lavar e se entregar, tá ligado? Eita, a cerca ali é automática Você encosta nela, você viu? Aí ela desfaz, mano Ela não sobe nem pra cima, nem pro lado, não Ela desfaz, aí depois ela volta de novo, tá ligado? É bem legal, mano É tecnologia, mano É as coisas tecnológicas Vamos ver, mano Eu acho que vai ser um racha bruto, mano É um racha muito bonito, né? O tal do GTR com o Supra, né, velho? Ainda mais de dois caras íncones, né? De dois íncones aí, bruto Olha o Supreira, olha o Supreira Eita, vai ter que pagar um pinho novo com o Iga, hein, mano? Tô vendo isso aí, hein? É, velho Tô vendo isso aí Vamos lá, já para aqui Vamos resolver essa fita Vamos resolver essa fita Original são Original são, não, né? Igual na vida real os dois, tá? Igualzinho Deixa o like aí Conta aí O Fred veio de Jesco, tá ligado? É uma emocionada aí Tamo junto Conta aí, conta aí, Fred Um, dois, três Tem um cumprinho pra lá, hein? Não, detalhe Que isso? Tá de saca Nossa, o Brasil ficou batalha aqui, ó Tração traseira é mesmo, mano Tem essa pita com tração traseira, né? Que isso, mano? É, mano, o GT... Eu acho, mano... Assim, não é falando nada, não Mas eu acho Certamente Que o carro do Renato Garcia Hoje em dia É um dos carros mais potentes dos youtubers O que você acha? O que, ó... O Resende Toma pau O Resende toma pau É, o Caio tem um R8 Eu não sei Mas eu acho que vai tomar pau também Toma pau também É, o R8 tem um R8 É, o R8 tem um R8 Brincadeira, legal Tu nesse treino É, o próximo treino É, o próximo treino Tem um turno É, o R8 tem um treino Porque não vai dar conta, negão Não vai dar conta Não vai dar conta Com quantos cavalinhos você fica? É, 200 treinos Hã? Oi? Deixa eu ver aqui É... Pegar por mais Mano, Diego Igo Original, rapaziada Toma uma venga Sobrenatural Tá ligado? Isso é fácil 909KW Hã? Ele fica Daí, aí é com o Manicui Passar 200 909KW 909? Ele fica É, que deve dar uns 1.200 1.100 1.100 e pouquinho É Cadê? Já tá Eita, já tá brutão? É, ó 1.200 1.200 1.200 Aí, ó 1.200 contra Calma aí, deixa eu vir Pra um lado Porque, né? Né? Eu vou fazer o seguinte Eu quero ver com o carro Do jeito que o do Renato Garcia tá Certo? E depois eu faço Fortunado pra ver Que que pega Beleza? Conta aí, Fred 1.2.3 Réfi de arrancada Tu fica falando Grosso Mano, eu falo um bagulho De cê Só de quarto que ele faz Passar Faz um turno Terceiro, tudo Segundo Eu falo um bagulho De cê Rapaziada Serão Eu achei que esse Rache ia dar mais Mais graça Nossa senhora Que isso? Vai morrer Vai morrer Vai morrer Cortezinho Cortezinho Isso Vamos roubar 380 380 380 Cortando Falando que pega 480 Cortando Ele fala que 480 É Ó Eu acho Que se o Diego Iga E o Renato Garcia Fizesse um racha Tá ligado? Eles não iam fazer Um retão desse Tá ligado? Então mano O Supra pode estar Com qualquer tipo de De Com qualquer Pode estar com mil cavalo Que é tração traseira Nego Ele não dá conta não Desse integral É tração traseira Pra 4x4 Muda muita coisa Não hein Mano Aí tá no copo Aqui ó Com o meu carro Com o meu carro Com o meu carro não Com o carro do Renato Garcia Aqui ó Com 750 cavalos de roda Vamos ali no copo arrancadão Nós dois Com 750 cavalos Você tá com 1.200 cavalos Você tá com 1.200 cavalos Certo? Só um pouquinho a mais Só um pouquinho a mais Quase o dobro Tá ligado? Ó pra você ver Ele tá com 1.200 cavalos Ó Mas será que o Supra Não aguenta de arrancada Se o Diego Igui Colocar um pneu melhor? Ah Aí a coisa muda de figura Né Mas eu tô falando assim Onde o Renato Garcia Faz o racha Ele é É bem curto né É um lugar Não passa nem segunda direito Não passa nem segunda mano Tipo assim Eu Eu tava vendo o racha lá deles É tipo Mano Ele Já freia Tá ligado? Ele não consegue desenvolver Até o copo arrancadão aqui é maior Entendeu? Então assim Vamos ver Conta aí Conta aí 1 2 3 Olha Tem cavalo Demais aqui mano Nossa senhora É bem quente velho Olha Mas não ganha Não ganha Não ganha Você vem quente Mas não ganha Você vem quente Mas não ganha Nego Hã? Quase Ô mano Vamos fazer outro Porque eu acho que eu derrapei Enzimado Ah você derrapou demais Ô mano Vou fazer o teste Mas você não ganha mano Eu acho que você não ganha Sério Tem que ter toque pra pilotar isso aqui Tapa de nó Eu fiquei até que assim que eu tô contando Por isso que o Donald é o Diego Por isso que o Donald é o Diego E não você Derrapou pra caramba Nó Donald foi difícil pra controlar aqui Nó Vai Conta aí Conta aí Um Dois Três Ô velho Olha isso Não tem base não Agora você ficou Foi mais pra trás Eu tentei não derrapar Mano 1.200 cavalos Contra 750 da GTR Esse carro foi feito Esse carro é um carro muito abusado Seríssimo Seríssimo Eu fico feliz de estar podendo dar um jet nesse aqui E falar que é do Renato Garcia Sério Tá doido Eu vou ter um bagulhão desse ainda mano Não sei quanto Mas eu vou ter Não necessariamente É Não necessariamente esse Vai que eu Que eu pego a BMW lá E faço ela virar um fibra de carbono De R34 Tá ligado Não tá nada também não Vai que pega né Vai que cola Ó Agora é o seguinte Agora Você deu benga comigo no retão né Você deu benga Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar o futunado Você não tá ganhando nem no normal Tá ligado Na reta ou aqui no aeroporto Vamos fazer no aeroporto Depois nós faz na reta Tá bom Agora o buraco mais baixo Agora meu amigo Você tá mais ou menos na bosta É isso que eu não acho Pera aí Ô Max Que o senhor ligar com a transitação Pode ou não? Pode Tenta aí Faz um 100 Faz um 100 Depois faz um com Tá? É Vou fazer um com agora Depois faço 100 Beleza Beleza Vai dar ruim Vamos ver se muda alguma coisa Irmão Agora tá tunado Agora tá tunado Escuta o ronco Ó Ó Vou até aumentar aqui Ai nego Fala aí Up Ó o outro Véio Conta aí Conta aí Um Dois Três Tem nenhum miniatão aqui Viu? Nossa senhora Ó véio Grita demais Vai mano Não dá mano Não dá nego Não dá Não dá Agora o GTR rank Até o assalto Não dá Tá ligado Mano Lembrando Aquele ali é um 2JZ biturbo Rapaziada Esse aqui é um V6 biturbo Só que traz seu integral Né nego Andando Tá andando Tá andando Agora lá no retão Bora lá no retão Ah não Ah não Pera aí Pera aí Vai não Vai no retão ainda não Nossa tem que Tem que desligar o controle É Desliga o controle Não com o controle de tração Você não ganhou Imagina o controle desligado Com o controle Nossa senhora Não não Lá os controles Vai pra bosta Bora Vem cá Vem cá Vamos lá no retão Bora lá Agora é o pau quebrando Agora é os dois Futunado Nossa Agora o que manda é a final Agora o que manda é a final Porque a arrancada A gente sabe Aqui Lembrando Vai tá valendo Até lá no fundo Lá na avenida Até lá na rotatória Tá Então vai ter que ter braço Também viu Mötley Eu sei que você não é o Diego Iga Eu esqueci que você não é o Diego Iga É Todo lugar você sabe Que é 4x4 Mas de boa Eu ainda vou ter que tirar o pé lá Um pouquinho Não tem jeito Vamos lá Calma que eu tô Também que você se manda Na daqui Vai Conta aí Pode Um Dois Três Nossa senhora Que grosseria Guia velho Você fica catando pneu de lado Mano Não tem paz nisso não Olha isso velho É muito cavalo pra pôr com pneu É muito cavalo pra pôr com pneu Mano Mas você mudar os pneu aí Não fica melhor não Pneu de corrida Pneu de corrida Pneu de corrida Aham Eu tô aqua Quanto pneu Quanto pneu Quanto? 220 220 220 Aham 420 Aham 420 Volta aqui Troca de Vem cá Quem que tá trocando Quem que tá trocando De pneu É Vamos trocar de pneu Aí pra ver isso aí Mano Que esse cara tá horrível Serão Eu não supra Nem isso tudo Não Achei que o racha Seria um pouco melhor Eu tô derrapando Os ITC Doido Ah Não Não Em base Ou será que é o piloto Fred Ah mas com certeza Faz diferença Mas com certeza Eu acho O piloto é contado Ô gente Que que vocês acham Vocês aí Vocês acham que o piloto Tá abração Eu acho que o piloto Tá abração Porque o Supra O Supra é pra ficar Um pouco mais perto Meu sobrenome é Iga Só faltou o Diego Só faltou o Diego Agora tá montando de nome Nossa senhora É Aí você vem aqui Grava como Muttley Só pra zoar né Entendi Entendi É ué É ué Entendi Demorou a entender É O piloto de Drift né mano Muito conceituado Eu vou me ter falado Minha 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 Pergunta pro lobo Qual que é o nome dele Tá ligado Ele Ah meu nome é Secreta Ele Ah Secreta Então Beleza Secreta Cadê tu Eu tô aqui pô Fora que eu quero dar bem com você de novo Nossa agora tu não dá peixe Não eu já perdi a humildade desde quando a primeira arrancada foi Entendê Desde quando eu sentei no banco do GTR aqui Eu já tô um desumildasso Tá ligado Vamo lá Cadê tu nego Carregando o Xbox no TSSD não Vamos esperar a boa vontade dele né Fred E esse pô achei Fred Acho que não dá conta não hein A origem Não dá conta É que não dá conta mesmo Cheguei Cheguei Chegou Tá onde Chegou aonde Lá na casa da Lá na casa da Eu vou esperar ele aqui Pra dar bem com a mais grossa Bora Que gostosa Bem com grossa Você gosta também Eu sei que você gosta Então venha Eita Faltou foi freio hein Ele colocou pneu mas tirou o freio Tirou o freio Vamo lá Conta aí Conta aí Um Dois Três Ô mano Tem base não meu irmão Olha isso Aí acabou Foi ficando na chuva Pra piorar mais ainda teu estado Mas já tracionou Já tracionou não Ele buscando é o que eu quero Vem então Busca gostosinho no azeite Venha Chegando Mas venha Mas venha com força Tá quanto aí mais? Trezentos e oitenta e cinco Quatro centavos Hã? Trezentos e oventa Trezentos e oito Eita 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 E não fiz cura Eu também não Eu também não É galera Então o vídeo vai ficando por aqui Um forte abraço pra vocês Deixa o like O que vocês acharam Do Se Racha Vocês querem que eu faça aí O áudio TT Do Kaiaraú De me dar ideia Beleza? É nóis Fiquem com Deus Até a próxima aí Falou Tchau